É essencial para aceitar não haver publicamente a informação de investigação. Segundo o investigador, ele pide a gerência da companhia para permitir o trabalho forense para todo o lugar. Há uma conferência de prensa, ministro, gerente de aceitar e abogado de tanto Merca como Aruba, a donatura de informação tem assinaleu que a investigação está permitindo. Em abril de 2016, agora com o Panama Papers a salida na clã. Um lunes depois, a lista de Aruba, se eu posso chamar assim, a salida em publicidade online. E na lista esta tem algum número com a gerência, a chamar a atenção de gerência de aceitar, onde eu posso confirmar que está em um empleado da companhia de telecomunicação nacional. A base de esse, eu comecei com uma investigação, de qual é o tempo que o meu colega, o ministro da mesa, encarga-se com a telecomunicação, por último sete anos, estava na altura de hoje, e minha mesma pessoa, como seu jefe de gabinete, também eu quero informar por mim na altura, mas talvez agora é com uma investigação profunda. O ministro da mesa, como ministro responsável pela telecomunicação, no momento que o Saki toma lugar, me aguardo informar, do diretor de aceitar, e também do ratfan comissário de aceitar, com o Saki está em caso, e com a comissão de investigação, porque no fim do dia, o Renato Inocente tem uma prova de culpabilidade, quanto que a comissão busca, e eu arei, e a informação, e com uma pessoa, que está em caso aqui, um empleado, não está na lista aqui. Durante a investigação aqui, há bem diante que o Tim Costa não é correto, o pôr em seu lugar, e a seguir analisando isso aqui com o experto no local, experto no internacional, e aí há mais informação. Em certo momento de procedura aqui, e processo, aí é um momento que o Saitar toma decisão, que a pessoa aqui, não está retirada de trabalho, e também a seguir trá. A seguir trá, a seguir trá, e depois, que o tempo a hora que não se chega, caminando bastante turpo para tomar nota, de artículo que está ali, da Miami Herald, tanto que haverá uma discussão pública, nós tomar nota, que tem um hobby político, que está sem sensação, e, lastimamente, para somente querer, com qualquer político do ano 2017, vamos pensar, o hobby bom, que o tipo de caso aqui, tem uma seriedade, é algo muito sério, que nós, tem uma seriedade também, e tem esse processo, que nós temos o canadense aqui. E o hobby bom, o bloco da natureza, não tem uma seriedade, não tem uma seriedade, mas a companhia é estatal também, mas, no mesmo momento, nós temos que respeitar, o processo da investigação. e perguntar se está atenta, com o porto possível, e para Kiko, tem um emprego de nós, que é lista aí. Então, nós trabalhamos com isso agora, e a vice-versa, ela começa para fora da companhia, você coloca o piano de pessoa, que está comprando, equipos para fora da companhia, então, nós temos um biso ali, com quem está andando, despes de trabalho, ou banho de trabalho, of the weekend, que está bom para nos explicar, que devem aceitar, bom, nós temos aqui, todos os produtos que nós compramos também, e nós vamos pagar, e nós vamos pagar, mas, que sortos de deals, que sortos de atividade, que tem um lugar, que são os suppliers, não tem caso aqui, não tem um biso ali, e agora, nós temos um nome de empleado, de nosso rivalista, nossa tomatura é passada. A gente explica que tem vários aspectos legais, conectados com o caso aqui, naturalmente, nós temos aspectos de lei laboral, que, naturalmente, nós misturá, decidir que está a relação laboral com a pessoa com a comitê e delito na aqui, e decidir que está a meho para nós, a parte civil aqui na Florida, na momento na aqui, para sobre a maioria de gente com a comitê e acto na aqui está concentrado. At least what I find, listen, I worked as a federal prosecutor for the Justice Department for 10 years, the majority of that time specializing in the investigation and prosecution of white-collar fraud all across the United States. Fraud is often committed or perpetrated in a way that it's intended not to be detected. That's just how it is. You can't commit fraud openly and out in the middle of the street, otherwise it's not going to last very long. And so, again, even with the best and most experience of auditors or internal controls in place, things like this happen. Tor Seitar, seu telefone está original e nenhuma gente apaga demais para qualquer celular na nenhum momento do dia ayanan. Mas bem, Seitar mesmo absorbe e perde de ganas de uma malversação aqui. O diretor de Seitar, elaborar, pergunta uma clave aqui. O que nós temos pensado é o seguinte, eu vou explicar com um exemplo. Imagina que Seitar tem um produto, por exemplo, um celular para sem florim. Então, é concorrente na rua como um competidor, aí é, por exemplo, 80 florim. Agora que o competidor vende para 10 florim no modo de vista, Seitar não vou vender para 120. Seitar também tem um vender para 10. O que eu vou pagar para o produto, é um preço que eu vou pôr para vender. O que eu quero ilustrar aqui, Seitar não vou cobrar mais para 10. No caso que isso é concorrente, eu vou dar para 10. É o preço que o cliente paga, está cheio de 10 florim e não paga mais o opo. O que eu passo, seita, é concorrente, Seitar, é 30 florim ou Seitar, é 10 florim de ganache, porque seita para pagar todo o gasto de empleado, etc. Seita para ilustrar que em nenhum momento o consumidor e o público não paga mais. O que eu vou dizer, seita, que o Dori é saque, seitar seu marco de automático e agora tem menos placa para estar na final para a inversão, tem menos placa para pagar dividendos, roubieros, etc. E eu tenho que saque ovo de anha na Antambe, mas agora é uma clave explica na conferência de prensa. Também, tem hora que nós vendemos 43 mil telefones para o ano para o ano que se eu vou pagar, tem mais assinamento para pagar o papel de quanto a placa para pagar mais. Se eu vou pagar um exemplo muito simples, 10 foros mais e aí está 430 mil foros que a companhia pode pagar mais para o aparato. No momento que não tem o ano que passaram, está diretamente da Apple, nós temos um contrato estreito com a Apple e nós temos que passaram via um distribuidor. Tem um contrato novo e está interessante para você acertar que pouca companhia no Caribe para virar nossa grandeza que eu tenho um contrato direto com a Apple. Mas a Apple não só donava instrucção que eu tinha comprado via tal distribuidor que tinha mas eu compreia não. Nos iPhone não está bem para aceitar, Apple está programando para não para optimalizar para a rede de aceitar. Se nós temos 100% diretamente de Apple. Samsung não comprou diferentes companhias, mas isso é bom para explicar por isso, não é? não é? Então, essa é a maneira que é de acordo. Ero Schqin, foi um muito grande NAS. Je pensei que uma nova regência de novo gênero é uma nova regência de triosha de KK. E o Mark Eeman também é a gente vous contente sobre como um importante o que ele é um возвращado. E as needed como uma certa qualidade de vida das KK para o mundo, é justamente um doer para o CDA. Um doer para a regência, também um doer para a regência de KK. É sobre o perstercimento de economia, sobre a economia, sobre a VN-doelen, para a duurzame desenvolvimento. Aruba é muito bem com a duurzame desenvolvimento. E o que eu acho bonito quando você fala com um país como Aruba, é que nós muito muito podemos aprender sobre como você uma economia para uma duurzame para a vida. E eu acho que é muito inspirador, e eu também também tenho ouvido. Mas há muito mais um regimento. Eu acho que é muito importante que nós queremos, como é, como é. E eu acho que é uma regulação que é uma regulação que era uma regulação. E eu acho que é uma regulação de um telefone e que estamos no finalizando. Não estamos em um passado. Nós não temos um passado, mas também um futuro. E é uma responsabilidade da parte do europeu e do caribuense do que a parte do que a parte do povo para as pessoas que possuem. E eu quero realmente dar uma ajuda. Eu também quero dar uma ajuda. Eu também sou o líder da parte da D66, do Partido Político do Holanda, que também é a visita do Primeiro-Ministro. Eu sempre acho que, quando o primeiro primeiro emã, é que nós temos um bom conversão. E, mesmo que agora, nós temos uma oportunidade, eu tenho grandes chances, de novo enthousiasme de Koningsrelaties de Koningsrelaties para apapar. Isso é muito necessário, porque na última década, não é possível. D66 tem, como também, de Koningsrelaties de Koningsrelaties como algo mais importante. a relação com Aruba é muito importante. Nós vemos também que em Aruba, onde nós temos muito tempo, mas também que há muitas chances. E, eu acho que, 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 de Koningsrelaties de Koningsrelaties de 10 anos atrás, eu acho que, eu acho que, eu acho que, a relação entre D66, e Aruba, e outros países, e outros países, que é muito bom. ficaram mais importantes. A ministra da Infraestrutura, Ben Isifengar, estava em encontro com banco, como também instituição financeira. Enquanto a reunião, estava em um ponto de agenda, e, sabe que estava em um manejo, um manejo novo para otorgamento de terrenos. Sim, nós temos uma reunião com a Associação de Banco, entre outros, mas com o Instituto de Financiamento, outro Instituto de Financiamento também, mais também com o Fondo de Garantia e tudo isso tem a ver com uma agenda para o manejo novo para o otorgamento de terrenos. Para o mês de 2006, o requisito financeiro estava menos, porque não estava com um terreno de Erfbach e para construir como a família antes, o weekend, etc. No caso de ele, não estava muito requisito para o terreno, porque ele era Erfbach e para construir o que ele era. E no caso de ele, no ano de 2001, nós fazemos uma análise de quanto de terrenos. Tempo de terreno era de 2 mil por cento de Aruba, que tinha um Erfbach, que tinha um número de pessoas, mas que nunca atrás, nós, naquela época, escrevemos a toda a gente, porque não tem um terreno que não vai de governo, nós começamos a construir, o que é motivo para construir, e agora isso nos ajuda. Se esse não tem caso, agora nós vamos para o terreno, mas é um processo largo que nós temos que ir junto com o Parlamento, como assim é. Eventualmente, a maioria de gente não pôr cúmplico e carta de banco, e nada pide verlenho, nada pide verlenho, e assim não é, o gente está tendo um terreno de viajar até 2 anos, para o mês e pôr, queda claro, e não queda claro mês. E agora é outro gente que sim, porque queda claro, está aguardando. Mirando isso aí, nós vim com o manejo novo, o que nós dizemos, não, nós estamos dando opção de terreno, para nós, todos nós temos uma carta, nós temos um terreno reservado para ir para este lugar, e quando tem uma luna, para ir para buscar uma carta de banco, onde o banco, nós sabemos que 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 é um grande risco de pessoas em sua situação financeira, simplesmente saber quanto placa é a pessoa que ganha para o seu trabalho, e o Kiko pode vir para uma garantir a quantidade de fiança, para ir para o seu casa. Basar isso aí, não está 13 cartas para o DEP, e depois, agora está o terreno de um barrio que está disponível para, dependendo da grandeza do terreno, e dependendo de quanto placa é a pessoa que vai vir para um instituto financeiro. Então, essa reunião, eu vou te explicar, o banco é o cambio de manejo, e pide a cooperação. O banco está mais gostoso para cooperar do que isso, e eu acho que é algo, não somente bom para a economia, com mais gente que está trabalhando, mas também eu acho que é uma responsabilidade social de um instituto financeiro para ajudar a comunidade a chegar na mesma casa, qual é positivo. E nós estamos contentos com a comunidade, e nós podemos dialogar, e chegamos a perguntar em concreto, onde a gente tem muito tempo para o banco, muito tempo para as pessoas que trabalham no terreno, e muito tempo para o governo que quer estimular a construção de casa. Na MFA Sabaneta, eu tenho um destaque público para a cafeteria, apesar que a organização meia informativa, eu explico mais sobre a condição de manejo da cafeteria. Atualmente, nós vamos ter termos de referência, qual é o documento que tem mais informações sobre o manejo da cafeteria. Isso aqui está obtenido desde o dia 22 de março até o 29 de março. Isso aqui está obtenido na MFA Norte, na MFA Paradera e também na Hurtos Estiros Cantores na Sabaneta. A parte de isso aqui também, nós lançamos um sessão informativo, que eu tomo lugar dia 5 de apreço para o dia 22 de março na MFA Paradera, onde nós explica um tique mais sobre o que está em Hurtos, de Terms of Reference, e também com o processo de destaque público em Hurtos Estiros Cantores. Isso aqui, nós tomamos lugar para 10 horas mais ainda. Tem alguma condição importante estar com uma companhia local registrada na Câmara de Comércio, e demais requisitos para a área também em Terms of Reference. Para o que está em Caféteria está situado na entrada de MFA, então você pode entrar na boa mão direita para a área de viajar em Hurtos Estiros Cantores. O que não está ocupado com vergonha, com tegels, com glas na grão, e o parqueiro também. Mas o resto está completamente. Depois de Norte com o Paradera, nós estamos terminando com a MFA Savaneta. A MFA Savaneta está situado na Pomp Station na Savaneta. A MFA Savaneta está terminando com a construção em junio, e depois você disse, nós vamos fazer o nosso melhor para dar um par de cima para a move-in e um negócio de serviço para a MFA Savaneta. O projeto é a Cana Basta, ele é a Cana do Basta Bom. Então, nós chegamos agora para nós tomar MFA Manager. Então, o Manager para MFA Savaneta, que é a pessoa de senhora Kimberly Bukhout. Nós começamos a trabalhar com nós desde o 1 de março em Iaaki. E assim que nós estamos no meio e começamos a preparar para assinar a MFA Savaneta. E também está claro para assumir a sua Constituição como MFA Manager. Há diferentes trabalhos com este acordo. Há clã-bord-grup que vão para com essa forma adelentar. Nós também temos uma canina, mas com uma outra MFA. Então, isso também é algo que você pode encargar com nós para sacar um TOR, em Terms of Reference, para fazer uma Voorlichtings-avão. Nós também temos uma informação-avão. E também nós temos uma análise sobre a MFA. Nós ainda temos uma ideia e sugerência para fazer um projeto aqui. Nós estamos trabalhando com o Porto Hacê, que é a MFA está lá. E nós estamos trabalhando com a Wokinana, Kimberly e o Team de MFA. E começamos a tomar o seu encargo. E assim, a pouco a pouco, chegamos para o Open de MFA, com a lota de junho para o Júli. Já não são autoridades que vão informar com uma pareja turista que vão atracar o rio e o beach diante Rio Palace, em Humber, e estão atingindo arma de sua mão. A dura algum minuto, promete que a pareja turista haia personal de segurança, mas se não pode bater a arma e pedir ajuda. Se a Capão é sospechoso, haia chance de abandonar o sítio na pia e a cana vai basta. A patrulha no norte, 30 polícias e também arrestados, têm subido a meia hora para um homem. Assim, a polícia não rondará a inteira área, entre Rio e Hotel, que é a área de Hot Zone, Tecososaki, a lista é ex-edifício de House of Cheng, mas não é um pouco estranho. A polícia busca a área de Hot Zone, mas não consegue ganhar esse sospechoso aqui. Na estrada, a polícia, a pesquisa de atracos, tem que apresentar a passina papia com a vítima turista, e a sacafó com o sospechoso Tabata, e o atracador com a baixa com mais ou menos 130 dólares, para que seguiria um rente silva de senhora turista. Alan Howell é candidato popular na última eleição de fracción de AVP a retirar seu Partido Verde. E não está votando assim de somente valorar nem seu potencial a queda realizar, pois ela decidiu mudar seu futuro político. Eu decidi, em momento, acercar a eleição do partido, e durante alguma boa conversação, quando estava tendo um bom ambiente, eu me recebi assim, lastimamente, eu não quero come over, e dar um sentimento, segurar, que rol eu tenho para a seguinte eleição. Eu tenho que fazer uma coisa clara, uma coisa clara. Eu não aprendo política para coisas, eu não aprendo política para trabalho, porque eu tenho que fazer uma função para 23 anos, que eu acabei de fazer um corpo policial, como chef de venda na playa, também eu tenho que trabalhar como subfiscal, e eu não aprendo política para nenhum outro motivo, para fazer diferença para minha comunidade, e muito especialmente, francamente, para minha renda, para Paribas de Brug, São Nicolás, e meu bar. Quer dizer, para minha renda, para meus seguidores, para meus colegas na polícia, que estão tendo, que eu não pergunto esse rol aí, não vale a pena, eu estou em política. Eu não aprendo política para preta, mas aprendo política para minha raça e diferença para a comunidade. Paribas de Brug, nós temos mais renda, mas renda, mas é verdade, nós temos mais renda, que eu tenho liderazgo, mais renda, que eu estou vendo para subir uma lista, eu estou em política, e não, o caminho da raça é diferente, porque eu tenho poder, para colocar os movimentos, para a raça é o câmbio, e essa é a diferença para nos renda, eu tenho mais ter de dinheiro. Eu tenho 23 anos, tenho experiência de justiça, minha função de dois jefes, na departamento de Atraco, então, a raça é a raça é a raça, bonita, a raça é a raça é bom, a raça é a raça é a raça é a raça, e tem gente que nem nos mexeram agora aqui, tem uma lista, tem um parlamento, com a justiça, quando a raça é a raça é a raça é a raça. Se você for dar uma sentença, a raça é a raça é a raça é a raça, então, aqui é a raça é a raça, para remover a raça. Mas, vindo de volta, ultimo, para mim não tomou muito tempo de Bolsonaro, eu agradeço ao povo, que eu sostenemos durante quatro anos aqui, eu agradeço ao povo, que apesar de qualquer color político que nós temos, que sempre avisa que nós queremos, que nós queremos, que nós queremos, que nós queremos um lugar melhor, que nós queremos, que nós queremos um trabalho, eu agradeço ao povo, e por esse motivo, que eu tive uma decisão, que isso é basta. Alain Howell, nós queremos um banco mais, porque para banco, nós não podemos dar um rol, e nós queremos dar um rol, porque nós temos a capacidade, e a preparação necessária para dar um rol. Eu agradeço, eu tenho um pouco de tempo mais em Bolsonaro, para agradecer ao ministro, presidente Mike Eman, pela oportunidade, como arranha, para formar parte da AVP, e a experiência não comi por acolha, e coisas não comi por a logra, traga com o neto, e da vista, mas logra alguma coisa, mas não logra, e coisas não comi que era logra, com a drença política, com alta justiça, deporte, social, com uma combinação, e com o que está agora aqui, para nos buscar para Aruba. Correto, mas retirar completamente de partido, e de função também, como, não como coordenador, mas tanto fungir como consejero, para essa mesa, me agradecer com a oportunidade aí, e vindo a lembra de duas perguntas, tá verdade, que diferentes partidos não, mas sobre partidos, acercar a minha pessoa, me tenho que ver publicamente, me agradecer, não amirar meu potencial, minhas qualidades não, como uma pessoa jovem, em política, e que tem ganas, e a sete para trás, não vou mencionar, o número de partidos, na hora aqui, mas, no momento, é verdade, que um partido, com a metade, mais perto de mim, conversando, junto com meus seguidores. E, Alan Raul, tomou sua decisão, no próximo dia, enquanto seu futuro político. Agora, vamos lá, 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 vamos lá. vamos lá, 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 Se o teu cliente acaba de me aceitar, agora log in de meu me aceitar e de minha página de Account Management escoge para online bail-only. Assina o botão que tem turma informação online, safe e segura. Aceitar! Trans Figueroa, recebi 100% de financiamento, interesse reduzido de 5.5% APR, possibilidade de pago de 7 anos, descuento não especial, arriba modelo de auto e chance de ganhar 2.500 florim cash. Sem dúvida, uma oferta incomparable. Mais informações se chama RBC Contact Center na 588-0101. Ofre a sua cita para receber o pré-aprovo. Busca por auto novo com RBC Royal Bank. It's all about you. Hiba Tela Ruba Junto Cubo Just download the app. The Heineken family passed down a special gift. An original recipe with only three ingredients and all of the natural. I also have a special gift. The ability to cry on demand. It's beautiful. Only three natural ingredients. There's more behind the star. 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 Sabana Basora North. There's more behind the star. There's more behind the star. The star. o carro está em direcção contrária, isso é permitido. Na Drenta-Edison Strait, o carro vai viajar na Manrobesco, na Fahrenheit Strait e saiu neto para cima da Rotonda de Pit. Um bom lugar para a polícia parar e controlar. Depois de carro saiu de frente o outro carro na Eteweg-Bandi-Collegio. Por isso, o carro está no nome também. O carro aqui é ser perdido. Por chamar aqui na 597-333, você vai reconhecer o carro aqui. Não arranha nem o barrio de primavera. Mais autos sem número plato. O carro está correndo sem luz de break. Doce queixo e parmesano, pelo color diferente. O cidadano está apontando o somente e saque da normal. O supermercado chinês na Rui Berg está bem de panha também. O cidadano está apontando o somente e saque do negócio no local. O palo não frustrar, criando uma situação perigosa no pool de São Nicolás. O cidadano está correndo e saque de uma preta, dañando o nosso meio ambiente. Está bem na bandeira de Aruba color robês. Tem área turística para o Capel de Alto Bista. E isso acontece com falta de respeito. O truque está bloqueando o caminho para mais de 25 minutos. O cidadano está acessando o rolstoel no centro da cidade. O cidadano está acessando o rolstoel para mover um tranquilo. O cidadano está contento com a bandeira de Biel para bandeira de Novo. O tráfico na Aruba está atorpegado e o cidadano está esperando que pronto costan que da clapa e você tenha menos fila. O cidadano está atorpegado e o cidadano está atorpegado. É bem tarde e tudo muito bom para limpar. Imagine o que é prometido um truque onde se subem sobre os bichos, e saque de uma ordem do caminho para os bichos do Amsterdã. Manor. Se bom mire Lora aqui, chama 597-12-12 e Lora Bula Bai fei casco en reverdo se mancaba. Esta flut e ta papia e tin su renti besti na su pata. Su familia e ta haña su falta, as na ta llama 597-12-12 tin recompensa. Vizinha na ta sofriendo da man de adicto na ambulante que ta vivando den ex-colegio Frer Bonifacias. Vizinha na escola na vecindario de edificio aqui ta jarta e fada de esnanca infa di ex-colegio Bonifacias. E adicto na ta terrorizando e barrio. Según habitante na poliz ni goberno ta saca un man pa'yude vizinha e tampouco e adicto na. Vizinha na perda paina na cabuia. Hena na bacha e da xa ta drenta e salina na antojo. Alumna ni mavo ta drenta sale durante hora de school. Rosario colegio aparentamente ta cansada e saca e taha alumna na diega cerca di el lugar. Ta par si que ambiente e nanta mas llamativo. Turma inta school mestre lanta sushi humano vodiront e gemzal. Esa que te futuro conoskiarpa Arruba? I pature fiel sigidona de miraki corta passa buscabustekar na tele Arruba o papuntrapabustekar ne bali dilanti ora bodrenta e asina botame porti miraki ribabo auto. E sintonizate Arruba o Mayang a pierna noci pandonei pori 10 minuti despues di sorteio de loto para a repetición del documentario Gabo La Magia de L'Oreal para que da así posible cooperación de Biblioteca Nacional y Caracol Televisión un documentario que atrevesse delante y vida completa de gran escritor autor de varios buques y novelas Gabriel García Márquez de Infeliz Memoria. Del documentario a que personalidad no conocieron el mundo tan conto de una amistad que el escritor y conoce más de su vida por de su infancia y en Colombia te verá un icono del mundo de literatura latinoamericana pues Mayang anoche después de loto. De todas nos informaciones a Pabino noche nos te agradecemos de la sintonía y deseo a Cademus un feliz anoche. noche nos nos informaciones Obrigado.